Como ter alta performance e saúde mental? Foi essa pergunta que me fizeram no Instagram e eu pedi encarecidamente para esperar vir aqui no canal para a gente bater um bate-papo sincerão e super real sobre isso. E se você quer ter um equilíbrio entre alta performance e saúde mental, é parar de acreditar em vidas perfeitas da internet, das redes sociais, em modo geral. Isso é uma verdade absoluta. Existem vidas muito boas, isso é fato. Eu posso te provar e comprovar isso, mas todo mundo vive no 80% felicidade, 20% problemas e desafios. Uns chamam de problemas, uns enxergam como desafio, mas é inevitável porque a gente está no mundo real e o mundo real não é o paraíso. Eu adoro trazer essa expressão porque a vida é o que é e ela é injusta. A vida aqui é injusta, não é o paraíso. Então todo mundo vai ter problema, todo mundo vai ter tristezas, todo mundo vai chorar, todo mundo tem desafios e vulnerabilidades. Se você acreditar 100% que aquilo que você vê é 100% do tempo da pessoa, você começa a ficar frustrada e com um sentimento de incapacidade absurdo. Viva a vida como ela é porque todo mundo está vivendo. E não culpe as pessoas de mostrarem recortes bons porque os recortes ruins a gente não tem estrutura para filmar. É muito difícil você compartilhar uma notícia que não é boa, uma sensação que não é boa, um sentimento que não está esclarecido dentro de você. Se eu estivesse tomando um café com você numa cafeteria fofa agora, nesse instante, um, sei lá, um cappuccino italiano, um café sem açúcar, não sei, não sei o que você pediria. Mas se eu estivesse conversando com você como uma amiga mesmo, fisicamente, não só online, eu iria te fazer a seguinte pergunta. O que é alta performance para você? Você pode pensar e me responder. Por quê? Alta performance pode ter todo o conceito técnico por trás, que é quando você chega no nível máximo de satisfação, que seja. Mas quando a gente fala de pessoas, não existe padronização, existe individualidade. E entender o que é alta performance na sua vida. E no momento que você está vivendo agora, vai ser crucial para você conseguir equilibrar com essa saúde mental. Hoje a gente acaba acompanhando um turbilhão de pessoas e existem outras que ficam super famosas, principalmente quando elas trazem técnicas infalíveis, do tipo Enriqueça em sete dias, tenha o sucesso master da sua vida, faça o seu primeiro milhão. Mas às vezes, a alta performance da sua vida hoje é simplesmente ver o seu filho com saúde. Ou encontrar um amor para casar e construir família. Ou simplesmente sair do seu emprego atual, do seu trabalho atual. E mesmo que você ganhe menos, você consiga fazer algo que te faça feliz. Então, alta performance é muito individual. Eu não tenho como impor que os meus sonhos são de sucesso, são os mesmos sonhos que você. Isso faz uma baita diferença na hora de refletir e chegar nesse equilíbrio que a gente tanto procura. Que todo mundo procura, na verdade, né? Você precisa fazer um pacto comigo aqui agora, um pacto do bem, que é quantificar essa sua alta performance. Aonde você quer chegar, principalmente nesse ano de 2024. A gente não precisa ser tão longo prazo assim. Pode ser nos próximos cinco anos? Pode também ser nos próximos cinco anos. Mas quantifica, né? Quantificar é você colocar números do tipo, se for de financeiro. Ah, eu quero chegar meio milhão na minha conta. Ah, eu quero, se não for financeiro, eu quero fazer cinco treinos por semana. Eu quero tomar dois litros de água por dia. Eu quero sair do meu emprego em dois meses. Isso é puxadíssimo, né? Sabe, quantifica essa alta performance na sua vida hoje e desconsidera tudo o que gira ao seu redor, que não tem importância, ou o que as pessoas têm de expectativa pra você. Que isso é um problemão também, né? Às vezes a gente tem um desejo, uma ambição, mas a gente fica muito apegada naquilo que as pessoas esperam de nós. E às vezes o que as pessoas esperam de nós não é o que a gente quer pra vida, né? Eu tenho esse exemplo na minha vida, ninguém esperaria que eu ia largar a profissão de economista pra poder virar influenciadora digital, numa época que ninguém era influenciadora digital. Então, assim, as pessoas tinham expectativa pra minha vida, né? Minha família, eu digo, de modo geral, que eu não tinha essa expectativa pra minha vida. Então, eu tive que pedir licença pra viver, né? Com licença, eu preciso viver a minha vida. Então, faça isso, quantifique e peça licença pra viver, apesar de você não ter que pedir licença pra viver a sua vida. Você é uma mulher educada como eu, então eu sei que você vai pedir licença pra viver a sua vida em paz, sem ninguém te apoiando, porque a sua intuição vale ouro. Existem milhões de dicas que eu tenho aqui, inclusive eu tenho sete específicas, sete dicas específicas pra você conseguir equilibrar as duas coisas. Mas tem uma coisa, assim, que a gente precisa conversar, porque eu vejo muitos vídeos sobre isso, né? De saúde mental e etc e tal, porque é uma coisa que eu busco também. Existem fases e fases da vida. No decorrer dessa jornada, chamada vida, maturidade, crescimento, existem fases e fases, tá? Então, vai ter a fase que você vai ter que focar numa coisa, vai ter uma fase que você vai ter que focar em outra. Quantos anos você tem? Não sei quantos anos você tem, acredito que deve ter uma idade parecida com a minha. Eu tenho 31 anos, quase 32, socorro Deus. Quando eu tinha 20 e poucos, 17, 18, entre os 17 e os 23 anos, a minha vida era acordar muito cedo pra ir trabalhar, a tarde, trabalhar a tarde inteira, a noite, ir pra faculdade, eu acabava a aula 10 e meia da noite, quase 11, pegava um ônibus pra ir pra casa, chegava em casa por volta de 11 e meia da noite, e eu ia gravar vídeos pro meu canal. Sim, editar também, postar também. Eu não tinha um minuto de paz, literalmente assim. Então, eu não conseguia ter o tempo pra fazer devocional, eu não conseguia ter tempo pra fazer um bom treino, eu não conseguia ter um lazer do beat tênis, eu não conseguia fazer nada disso. Porque aquela fase da minha vida, ela tava focada pro meu resultado. Naquela época, eu tinha um objetivo a seguir. Mas eu sabia que isso ia passar. Por quê? Quando acabasse a minha faculdade, eu não teria mais que estudar à noite. Quando eu me formasse, eu poderia me dedicar a outro trabalho que não me sugasse tanto? Eu poderia viver do YouTube? Sabe? Então, assim, qual é a fase que você tá? Você acabou de ter um neném? Amiga, você não vai conseguir tomar o café com whey. Você não vai conseguir fazer a caminhada que a blogueira postou pra você fazer todos os dias. Você precisa entender a sua fase pra você adaptar essa sanidade mental Aquela fase. Hoje, eu, Letícia, não me permito mais viver a versão da Letícia de 22 anos. Porque eu não preciso mais dessa versão na minha vida. Porque eu atingi o que eu queria quando eu abdiquei de algumas coisas boas da vida pra viver aquilo. Aonde você quer chegar e o que você já tem hoje é uma pergunta muito boa. Porque tem aquela pessoa que ela quer chegar, né, no mundo afora, mas ela não tem absolutamente nada e não move nenhuma palha. E tem aquela pessoa também que ela fica a vida inteira buscando uma coisa que ela já encontrou. Ela fica 24 horas por dia sem tempo pra nada pra atingir um objetivo que ela já atingiu. Agora ela pode trabalhar direito, agora ela pode otimizar o tempo dela, agora ela pode escalar a empresa dela, agora ela pode ter mais tempo livre, ela não vai mais passar dificuldade financeira, ela não lida com as contas sozinha mais. Então, essa é a pergunta. Qual é a fase que você tá vivendo dentro dos seus objetivos? O que vai fazer sentido pra você se você tem, amiga, 5 horas por dia pra dormir? Porque as outras horas restantes, ou você está se alimentando, ou trabalhando, ou estudando, pode ter certeza que você não vai conseguir ter o treino, não vai conseguir ter o cafezinho, o devocional, a meditação, o namastê. Foda-se, entendeu? Você não vai conseguir. Coloque um prazo pra isso acabar. Mas foque no seu objetivo também, sem se comparar com a vida do outro, porque são vidas e vidas. Agora, dentro de tudo isso que eu já falei, você pode escolher hábitos prioritários que, com certeza, vão te ajudar na sanidade mental e aí você vai conseguir chegar no equilíbrio. Então, eu tô te pedindo pra que você abra a sua cabeça pra esses hábitos, essas atitudes, e que você consiga escolher as prioridades que você hoje consegue fazer. Eu, Letícia, consigo fazer tudo que tá aqui. Isso transformou minha vida, posso trazer um próximo vídeo sobre isso. Mas se você não conseguir fazer tudo que tá aqui porque sua vida tá em outro foco, não tem problema. Só não deixe com que o vitimismo te transforme em uma pessoa que não consegue chegar nisso daqui. Entendeu? Meu raciocínio. Ai, não tenho tempo pra nada. Não tem mesmo ou só tá fazendo a gestão de tempo errada. Número um, e pra mim o mais importante e funcional na vida é ambiente organizado. Sua casa organizada, seu ambiente de trabalho organizado, levanta e arruma sua cama, limpa esse chão, ajeita as louças, deixa sua pia bonitinha, impecável, lava a roupa, deixa tudo bonitinho, limpinho, porque o seu ambiente organizado vai te trazer pra um outro patamar da vida onde a sua mente vai funcionar muito melhor do que você ficar vivendo dentro de uma zona. É assim, inaceitável, porque isso é de graça. Divide as tarefas aí na sua casa, se você ainda não dividiu, mas dá um jeito nisso, porque é muito importante. Se temos ambiente organizado, o segundo hábito é corpo organizado. dentro de corpo organizado a gente tem algumas sub-hábitos, uns sub-hábitos. Desses sub-hábitos nós temos primeiramente a aparência, que é você deixar a sua aparência organizada, se arrumar, acorda, eleva a sua beleza, passa uma maquiagem, deixa o seu cabelo sempre bonito e arrumado, sequinho, bonitinho, do lado liso que seja, se sinta bem com a sua aparência, cuide da sua pele, faça o seu skin care, inclusive usa os meus produtos que são muito bons, hidrata o seu corpo. Então nós temos essa aparência que também envolve o que você veste, que também vai dizer muito sobre você, podemos falar isso num outro vídeo, deixa aqui nos comentários. O físico, que é o quanto você está bem com o espelho fisicamente mesmo do seu corpo, né, a sua autoestima, tá boa, quando você se olha no espelho e fala, esse é o corpo que eu tenho e é a minha melhor versão, ou tem algo a melhorar, né, seus exames, tá tudo em dia, tudo bonitinho, e aí tem a mente, né, amiga, a mente precisa estar boa, a mente precisa estar no lugar, você precisa entender se você está conseguindo oxigenação no cérebro o suficiente para tomar boas decisões, se você não tem se sabotado, se não tem uma pessoa na sua vida tóxica que está te diminuindo, enfim, aparência, físico e mente está tudo englobado em organizar o seu corpo, além de organizar o seu ambiente. Número 3 é polêmico, então, antes dessa polêmica, por favor, se inscreva no meu canal, sou Letícia Secato, seja muito bem-vinda, por aqui falando de moda, beleza, e uma vida por trás, comportamento em modo geral, que vocês quiserem, eu adoro estar aqui, eu adoro acompanhar canais que me trazem coisas boas, e no Instagram, sou Roblete Csecato, no TikTok também, trago looks maravilhosos para você se inspirar, e mostro um pouco da minha vida e do meu dia produtivo, ou não. Esse número 3 é polêmico, porque eu escrevi assim, bom, não, sono bom e noturno, Letícia, trabalho à noite, como que eu vou ter? Não vai ter, você já sabe que você tem que olhar para a sua realidade, mas tem gente que fala assim, eu sou muito da noite, nossa, como eu sou noturna, comenta aqui se você é essa pessoa, para puxar a sua orelha, a verdade é que você já construiu um hábito na sua rotina, que é trocar o dia pela noite, assim como um bebê, quando ele não tem rotina bem estabelecida, higiene do sono, e etc. O sono acontecer à noite, e ser bom, eles estão muito ligados, assim, nosso corpo precisa descansar à noite, pelo excesso, pela falta de iluminação, falta de ruído, é tudo propenso, para que você descanse realmente, é o sono reparador. Se você dorme de dia, ao invés de dormir à noite, não é a mesma coisa. Eu sempre mostro na minha rotina do sono, no meu Instagram, porque eu tinha muito problema para dormir, muito, em todos os sentidos, ansiedade, pesadelo, aflição, pensamentos ruins, então assim, amiga, eu entendo que você passa. Número 4, é clichê, mas é real, boa alimentação, o que é boa alimentação? Comer comida de verdade, tudo que Deus fez, arroz, feijão, frutas, legumes, enfim, comida de verdade. Número 5, é muito importante, vou pegar no seu pé de novo. Número 5, reduzir consumo de bobeiras. A gente fica horas e horas, no TikTok, no Shorts, no Reels, consumindo bobeira. Coloca um tempo assim, ah, eu vou consumir bobeira, só por 15 minutos, a cada 5 horas, sei lá. Tudo que você vai consumir, eu não sou uma pessoa anti-telefone não, apesar de achar que o telefone, atrapalha muito sim a produtividade. Mas quando você consome coisas boas, que vão te edificar mesmo, e que não é só um videozinho dopaminégico, que você não vai tirar nada de bom, isso te dá um gás absurdo, né? Eu sei que vão ter pessoas que vão assistir esse vídeo, e vão transformar a vida mesmo, porque tem o início, o meio e o fim, tem o motivo por trás, né? Você aprende alguma coisa, gosto muito de trazer isso nos meus vídeos de moda também, que a gente aprende alguma coisa. Claro, né? A vida não é só feita de aprendizado, senão você também fica, aquela pessoa boring, mas você deixar, você acordar e ficar fissurada ali, arrastando o dedo desesperadamente, procurando por 15 segundos de dopamina, é um pouquinho preocupante, amiga. Eu faria alguma coisa assim pra diminuir, né? Ou ao invés de você acordar e já começar a entrar nesses vídeos, dá só uma olhadinha nas suas redes, na previsão do tempo, alguma notícia legal e levanta, ou então já corta mesmo quando você acorda, porque aí você vai fazer as suas coisas e na hora que der uma folguinha, você vai falar, vou no banheiro. Aí você olha as suas bobeiras, né? Eu não sou nem um pouco extrema, assim, mas eu acho que a gente precisa controlar muito isso e eu sei que tem muitas pessoas que ficam horas e horas e horas na cama olhando um monte de bobeira, um monte de idiotice. E hoje em dia não dá nem pra gente dizer assim, ah, para de seguir essas pessoas. Não, porque você não precisa nem seguir, né? Elas aparecem ali no explorar o tempo inteiro. Então, isso é uma coisa muito importante. Número 6, oração. A oração é tudo. Eu poderia colocar aqui a crença em Deus. Eu estou falando de Deus. Isso é o que alimenta a sua fé. Isso é o que vai te trazer força. Isso é o que vai te trazer respostas quando você estiver na dúvida. A oração é muito importante. Também incluo aqui na oração a profetização. Eu tenho um vídeo aqui de como eu profetizo os meus sonhos, as minhas metas todos os dias. Eu acho muito importante você assistir. Depois desse caso, você não tenha assistido. E por último, e não menos importante, na verdade, eu colocaria até entre os mais importantes. É a terapia e barra ou o desabafo. Às vezes você não está com tempo para fazer uma terapia, não está com situação financeira. Fazer terapia está com outras prioridades, tá? Mas você pode desabafar, cara, com as pessoas que você confia, sabe? Abre o seu coração. Fala as coisas que você está passando. Não precisa ter vergonha. As pessoas também têm problemas. As pessoas podem te ajudar com as experiências delas, sim. Saiba quem você vai ouvir, óbvio. Mas às vezes você nem precisa de um bom conselho. Você só precisa colocar para fora. Então, se você não puder fazer essa terapia, se abra mais para as pessoas que você ama. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Um beijo. Tchau!